Qual a idade apropriada para um jovem cristão se batizar? Essa aí foi a pergunta que um dos nossos membros aqui do nível consultoria enviou aqui para mim. A vantagem de você ser membro aqui do nosso canal e ser membro do nível consultoria é que além de você ter vídeos, aulas e cursos exclusivos, você também pode falar diretamente comigo, fazer a sua consultoria e tirar as suas dúvidas sobre a Bíblia e sobre teologia. Com que idade então um jovem cristão deve se batizar? A Bíblia não vai dar para a gente essa resposta. A gente não tem lá um mandamento dizendo, taxando com que idade o jovem deve se batizar. Nem adulto. É uma questão de fé. Então se o jovem já está pronto para entender, já entendeu essa questão de fé, já entendeu que o batismo é a prova pública da sua fé íntima, provavelmente ele já esteja pronto para se batizar. O menino e a menina entram na adolescência a partir dos 12 anos. A partir dos 12 anos ele já começa a caminhar para uma idade adulta, uma idade de responsabilidade. A partir dos 12, inclusive na cultura judaica, o menino e a menina já podem ser integrados à sinagoga. Então eu acho que esse é um padrão legal para a gente seguir. Jesus com 12 anos já estava conversando com os doutores da lei, discutindo ali com ele sobre as coisas que respeitava ao reino de Deus. Então a partir dessa idade já é possível que um jovem tenha plena consciência para entender os preceitos bíblicos, entender sua própria fé, escolher a fé que quer abraçar. E isso sendo assessorado pelos pais e pelos líderes da igreja, pelo pastor da igreja, o jovem pode sim tomar uma decisão, e essa decisão tão importante que é a decisão de se batizar. O batismo é uma questão de fé, então o batismo é uma questão íntima da pessoa. E a partir dos 12, uma pessoa já começa a entrar, se desenvolver para a fase adulta. Então já pode ser responsabilizado pelos seus atos. Pode ser bem instruído, pode passar por um período de treinamento, entender o que é o batismo, as implicações do batismo, e então se batizar e passar a ser membro da igreja, com direitos e com responsabilidades. Eu vou deixar um vídeo aqui para você, o nome do vídeo é Bar Mitzvah. Ali eu vou falar sobre o Bar Mitzvah e Bat Mitzvah, que é a integração do jovem, do menino judeu e da menina judia, a comunidade judaica. E a gente pode pegar essas idades desse povo milenar e seguir o exemplo, porque com certeza eles têm muito mais desenvolvimento do que nós, inclusive em relação à Bíblia. É isso então, um vídeo rápido, só dando uma resposta. A maioria das pessoas que fazem a pergunta, elas querem ter a minha opinião sobre esse assunto, e é isso que eu estou deixando aqui, muito honestamente, muito objetivo e claramente para vocês. E também, apesar de não ter ali um versículo, está achando uma base bíblica firme, mas tem a coerência. Sempre que a gente não encontra uma base bíblica, eu busco uma base fora, seja na sociologia, na ética, ou na psicologia, até na cultura nossa, para oferecer para vocês uma resposta boa, uma resposta que seja satisfatória. Então, por hoje, é isso. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, se torne membro, vai ser muito bom ter você aqui conosco. Tchau.